E o Vasco esse ano não conseguiu ganhar do Criciúma, o congolês Bolasier foi o carrasco do Vasco. No jogo do primeiro turno o Criciúma ganhou de 4 a 0 e agora o Bolasier novamente infernizando o Vasco. E é um grande jogador, conseguiu empatar nos minutos finais, decretando o empate do Vasco com o Criciúma. Créditos do vídeo ao Troca de Passes do Esporte TV da Globo. Troca de Passes para falar agora sobre o empate. Bom jogo também lá em Criciúma, no Heriberto Rios. Para Criciúma e Vasco que empataram em 2 a 2, o Criciúma conseguiu o gol de empate já nos acréscimos. Ótimo público por lá, estádio absolutamente lotado, uma bela festa. E o Bolasier fazendo dois gols, está jogando bola o Bolasier aqui no Brasil. Jogador interessantíssimo, bicho. Primeiro gol ele faz o passe. Isso, ele vira o jogo lá dentro da área e finaliza na frente do Léo. Você antecipa o Léo para finalizar. Agora, também ele teve a oportunidade de ampliar o placar. O Vasco teve 30 minutos no primeiro tempo. Não é que ele tenha sido totalmente dominado, mas sem a bola o Vasco tinha muita dificuldade, muito problema. Então cada escapada do Criciúma era um perigo enorme de gol. Está aí o golaço. O golaço do David, né? O golaço. Mas tua coruja, né? Não, o Ibama vai atrás dele, certo? Que golaço, um chute espetacular no ângulo, sem chance ali para o Gustavo. O Gustavo fez um belo jogo hoje. O Vasco já tinha crescido no jogo aí, já conseguia ter um pouco mais de volume. Mas esse lance, de fato, recoloca o Vasco um pouco no jogo. Continuava sofrendo em algumas escapadas. Aí outra chance do Bolasier, né? Isso. Bola desviada ali na área. Exato. Participa das melhores jogadas. Participa do Rayan. Pega meio mascado, né? No Piton, isso. Ele pega meio mascado na bola. Olha lá, para os torcedores do Vasco que falam que o Piton não cruza e ele faz amor, mais uma, né, cara? Belo passe. Belo passe. Está um pifador, né? E um gol pode ser importante para o Rayan, né? Para ele se desenvolver, conseguir ganhar confiança. Essa é uma defesa absolutamente impressionante do Gustavo. O chute é muito bem dado. Não, primeiro com o chute do Atos, com o adutor dele, que é menor, né? O adutor de criança, eu costumava brincar com ele, cara. Já foi bonito o chute e a defesa espetacular. O Vasco termina o primeiro tempo muito bem no jogo. Parecia ter o jogo controlado. A grande questão do segundo tempo era tentar manter... Naturalmente o Criciúma iria pressionar, tentar manter o jogo o máximo possível distante da sua área. Aí o gol impressionante que o Léo pede, né? Essa é uma das bolas de jogo. Rápido é o pé ruim dele, vamos dizer. Chega com o carrinho, que ele passa um pouco o pé da bola, né, cara? Bola forte, infelizmente. Ela acabou subindo. E o Criciúma vai mantendo a sua escrita de fazer gols em todos os jogos, né? O Criciúma só não fez gol em um jogo desse Campeonato Brasileiro. Foi exatamente o jogo contra o Fortaleza. Nos outros todos, o Criciúma marcou pelo menos um gol. Para a bela defesa, a bola desviada do Léo. Essa é uma defesa dificílio, né? Porque ele já estava indo para o lado. A bola desvia. A bola desvia, ele é obrigado a voltar. Mas desde que foi um jogo de muitas finalizações... Muitas finalizações. O jogo teve ao todo... É, bom de se ver. É, é... O jogo teve ao todo... Até que foram 13 finalizações, pelo número que eu vi aqui. Aí de novo o Léo Jardim... Não, perdão. 32 finalizações. É, bastante do gol, né? 19 do Criciúma, 3 do Vasco. O número de finalizações até o primeiro tempo bem equilibrado. No segundo tempo, o que acontece é que o Vasco, o Tenkat coloca o Arthur Kaique para ter mais um homem na frente junto com o Bolasci. Como sobe bonito o Bolasci nesse gol, né? Bonito, mas é... Fatiada. Ele sobe muito. Ele atropelando. Nesta para baixo. E é onde? Tem a impressão de que o Léo vai chegar na bola, né? Mas ele não alcança. Mas você vê, né? E o Paulo Henrique, eu preciso olhar, né, cara? O atacante antes para eu saber onde ele vai. Se eu ocupo o espaço antes, ele não tem como pular em cima de mim, né, Felipe Mansur? E ali você dá uma brechinha e ele acabou aproveitando bem. Algumas trocas do Vasco não conseguiram manter a mesma sustentação no meio. O Souza não entrou tão bem no jogo. E aos poucos o Criciúma foi crescendo em volume, em volume e acabou encontrando um empate. Você vê, teve o último lance que o David faz a jogada. Ele finaliza. E ali ele tinha que finalizar. Não tinha como dali ele ir para o lado. Mas se fosse mantido a posse de bola mais lá, foi o lance que logo em seguida ele vem e toma o gol, que é cruel. Ele ia ter ficado com a bola, né, ao invés de decidir pelo chute, permitiu o tiro de meta. E aí sai o gol do Criciúma, já no apagar das luzes lá no Heriberto Rios. É o ponto que acaba sendo importante para o Criciúma, né, ao se distanciar um pouco da zona do rebaixamento. O Vitória, que é o primeiro time na zona, tem 21 pontos. A gente está com a classificação aqui atrás. O Criciúma jogou menos que os dois times que tem 21 pontos. Décimo sétimo e décimo oitavo, Vitória e Fluminense. Perfeito. O Criciúma já tem 25, né? Isso. É, a gente sempre lembra, nem todo mundo ganha os três pontos que tem a menos, né? Exatamente. Mas o Criciúma tem esse jogo a menos. Se ele conseguir uma vitória, por exemplo, para igualar ao número de jogos de Vitória e Fluminense, por exemplo, ele pode ir a 28, abre 7 em relação à zona do rebaixamento. É um time bom de se ver jogar o Criciúma. É gostoso. É um time bem organizado, é um time que cria oportunidades, não se limita a ficar atrás, se defendendo. Tudo que é jogo, contra tudo e qualquer adversário. Você vê poucos jogos ruins realmente do time. E o Vasco vai se mantendo ali no meio da tabela, vai a 28 pontos com esse empate conquistado. Está numa situação até confortável em relação àquilo que é o que se imaginava, talvez, o Vasco sofrendo um pouco mais. O Rafael Paiva, que a gente está vendo aqui atrás da imagem, na média do trabalho dele, o Vasco evoluiu claramente, né? Ah, certamente. Hoje é muito difícil você olhar para esse Vasco, ainda que você não veja um time pronto, um time repleto de virtudes. Para fazer uma arrancada espetacular no campeonato, para voos altíssimos. Mas hoje é quase inimaginável você pensar o Vasco voltando, regredindo a ponto de correr risco novamente. A perspectiva de um campeonato tranquilo. Só para lembrar, o Vasco hoje não teve verrete, né? Com problemas físicos e tal, o Vasco não teve o seu principal jogador. Vamos ouvir então os dois treinadores, né? O Paiva e o Tenkat falaram depois do jogo e a gente acompanha agora. A gente sabia desse ímpesto do Chris Ciuma, né? Uma equipe que tem uma transição muito forte, é muito veloz no contra-ataque, tem um ataque muito rápido, né? Pelo perfil dos jogadores. A gente já sabia que a gente ia sofrer com isso e a gente não conseguiu controlar aquela primeira bola lá no segundo pau. A gente teve mérito deles também. Acho que a gente conseguiu entrar no jogo depois do gol, né? Acho que a gente fez um jogo bom. A gente vem evoluído como equipe em alguns sentidos do jogo. E a oscilação no final do jogo que é uma coisa que a gente está nos incomodando demais. A gente tem total consciência disso. A gente precisa logo evoluir nesse sentido, né? Acho que contra o Fluminense a gente fez um jogo linear, né? Com equilíbrio do início ao final. Mas a gente precisa fazer mais jogos desse nível. É o que a gente tem falado aí com o nosso grupo. Porque isso está nos custando alguns pontos valiosos que a gente poderia estar numa colocação melhor do que a gente está agora. Um pouco mais tranquilo do que a gente está agora. E a gente precisa evoluir. Precisamos logo. A gente tem total clareza do que a gente tem que fazer, do que está acontecendo. A gente precisa dar resposta logo. O Guerrete é um jogador que faz muita falta pra gente pela liderança. Por ser um jogador que domina muito a área. Então, ele nos dá um acervo muito grande de possibilidades ofensivas, né? Mas eu queria salientar o quanto o Ryan fez o gol hoje. O David fez o gol. Está jogando muito bem em alguns jogos, né? Contra o Fluminense ele foi muito bem. Adson é um jogador muito regular. Então, é importante pontuar o quanto esses jogadores também fazem a diferença, né? O Ryan fez um grande jogo. Sentiu um pouquinho o ritmo ali no segundo tempo, né? Mas era normal. A gente já previa isso também. E a gente tem outros jogadores com potencial, né? Então, eu sempre falo que a gente precisa ter um grupo. Se a gente quer chegar mais longe, se a gente quer ter a ambição de estar numa colocação melhor da tabela, a gente vai precisar de mais jogadores. A gente não pode ser dependente de nenhum jogador. Alguns jogadores deram uma resposta muito positiva. E alguns ajustes que a gente tem que fazer para continuar os três pontos. Em busca sempre dos três pontos. Até um segundo tempo que o Criciúma foi muito superior, na minha opinião, em todas as atitudes. Buscamos o gol e ele tinha que sair. Era injusto se a gente perdesse esse jogo hoje por tudo que o Criciúma buscou e conseguiu fazer, que foi inclusive o empate, né? Então, parabenizar os jogadores também pelo comportamento, atitude, pela reconcentração. Estava numa adversidade, conseguiu reagir positivamente e teve o empate. Uma pena que o árbitro ali poderia ter dado mais tempo, né? Porque sete minutos no primeiro tempo, sete no segundo igualzinho, né? Quantas substituições teve no primeiro tempo? Nenhuma. Teve no segundo tempo dez substituições. Cinco do Criciúma, cinco do adversário. A partir dos 25 minutos, o goleiro do Vasco começou, né? Daquele jeito. As jogadoras do Vasco, mesma coisa. Então, quer dizer, os acréscimos do segundo tempo, se ele deu sete no primeiro, teria que ser no mínimo de dez acima. É o que é. E é a verdade. Então, a gente reclama a respeito disso, né? Amarra muito o jogo, amarrou o jogo. E isso também irrita um pouco os atletas, né? Mas ainda bem que a gente conseguiu esse um ponto que pode ser precioso para nós na frente. Achei também que houve interferência da arbitragem lá. A arbitragem foi boa lá em Santa Catarina. Só um detalhe desses detalhes que tem no futebol, né? Minutos antes do gol do Criciúma também, o Rafael Pava tinha colocado o Maicon. Comprou os minutos finais do jogo para ter mais um zagueiro, estatura na área e acabou saindo o gol. Por mais que o treinador tente, ele não consegue controlar tudo. Coisas do nosso futebol, exatamente. E no segundo tempo, o Vasco estava ganhando. E o Vasco, ganhando de um gol de diferença, se recusou a jogar contra o Criciúma de Bolasci e acabou levando o segundo gol. É isso aí. Mais um jogo aí que o Vasco não consegue vencer. O Criciúma do Bolasci. O Bolasci joga muita bola. Um grande jogador. Que pena que o Verrete não jogou, que podia fazer a diferença para o Vasco. Porque o Vasco estava feio. Primeiro tempo, jogou muito mal. Nos primeiros minutos ali, o mesmo minuto, o Criciúma dominou o jogo. Depois, o Vasco conseguiu umas chances, conseguiu fazer o gol e a virada. Mas, no segundo tempo, deixou o Criciúma empatar no finalzinho. Uma vitória que escapou das mãos do Vasco. Deixe seu joinha, seu like. Até o próximo vídeo.